Olá, você sabia que por Cáceres já passou a Coluna Prestes? É, as terras de Albuquerque foram palco de um dos momentos mais temerosos de sua história, quando por aqui passou a nefanda Coluna Prestes. Um movimento de quase 2 mil homens revolucionários formado por oficiais do Exército Brasileiro ficou conhecido na história como Movimento Tenentista. Este intencionava tirar o país do atraso em que vivia a sua população, naquele período chamado de Velha República. Após marchar por mais de 20 mil quilômetros, a Coluna dos Revoltosos chegou ao Pantanal Matogrossense e provocou uma grande agitação em 1927. Isso fez com que muitas pessoas fugissem com medo de morrer pelas mãos dos homens de Luiz Carlos Prestes, o comandante da Coluna Prestes. Segundo o historiador Luiz Márcio Ambrósio Curvo, em seu livro Crônicas de Ontem, Doutor Leopoldo Ambrósio Filho, o popular Doutor Nito, socorreu o comandante da Coluna Prestes. A história é assim. Doutor Nito vai estar de volta de Corumbá para Cáceres, a bordo do lendário vapor Etrúria, juntamente com a sua esposa Dona Estela. Esse vapor vai navegar sobre as tranquilas águas do Rio Paraguai. Em certa altura da viagem, um barco cheio de militares armados até os dentes vai abordar o famigerado vapor. São os homens da Coluna Prestes. Eles vão gritar se tem algum médico no navio. Doutor Nito, tomado de seu espírito protetor dos moribundos, vai se apresentar. Em seguida, os militares vão levá-lo até o acampamento da Coluna. Lá, ele vai encontrar o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, está acamado e ardendo de febre, porque estava com malária, assim como disse o historiador Luiz Márcio Ambrósio Curvo. Municiado de sua grande e vasta experiência, o médico cacerense Dorornito, ele vai deixar Carlos Prestes em condições de melhorar e prosseguir a sua inglória marcha da libertação. Horas depois, ele volta para o lendário Etrúria, que vai retornar à viagem rumo à princesinha do Paraguai. Depois de aportar no porto da Praça Barão, em Cáceres, Doutor Nito, que também era o prefeito da cidade, armará toda a população para enfrentar um possível ataque dos revoltosos da Coluna Prestes. Eu fico a pensar. Cáceres poderia ter virado um cenário de guerra. Tiros de fuzil, balas de morteiros e canhões. Pessoas mortas caídas pelas estreitas ruas e vielas da cidade. Uma verdadeira zona de guerra. Só que não. O Cavaleiro da Esperança sarou e tomou o rumo da Bolívia, indo para São Matias. Ali, a Coluna Prestes se espacelou. Porém, muitos daqueles homens voltaram para o Pantanal e ficaram perdidos pelo Pantanal afora, buscando comida, buscando repouso, buscando abrigo. E essa notícia chegou na cidade de Cáceres e deixou a população com medo, em pavor e em grande ansiedade, esperando a qualquer momento que qualquer um daqueles revoltosos chegassem à cidade para atacar. Apesar de todo o desastre dessa ingloria Coluna Prestes, nós temos o destaque do médico cacerense Doutor Nito, que ele, ao socorrer o Cavaleiro da Esperança, ele fez com que não continuasse a sua marcha da libertação do Brasil, das garras da Velha República e tomou a decisão de ir parar na Bolívia. Então, destaca-se assim a história desse grande médico cacerense Doutor Nito. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui no canal e até o nosso próximo encontro!